Você ilude, né? Boa tarde, Brasil! Lado alto do Drone da Globo, apresentamos a Nel Química Arena, palco de um grande clássico do futebol do Brasil, para estimados 70 milhões de corações apaixonados. É dia de simplesmente Corinthians e Flamengo, rodada de número 14 do Campeonato Brasileiro. Tenho aqui os craques da Opinão, Roger Flores e Cazão, que inclusive tiveram nas trajetórias profissionais Corinthians e Flamengo pelo caminho. Pois vamos nessa, com as primeiras informações da tarde, um grande jogo. Se avizinha a Gabriela Ribeiro e o Corinthians, boa tarde para você. Boa tarde, Guga! Boa tarde para todo mundo ligado com a gente. O Corinthians vem com a mesma escalação da última rodada. Enquanto não pode usar os reforços recém-contratados, o Renato Augusto e o Juliano, técnico Silvinho, aposta nos jogadores da base. Adson e Rony continuam como titulares do Corinthians. Guga? Vale a resenha pré-jogo. O Corinthians... O Corinthians... Obrigado.